da pedra e da igreja, baseado no texto do capítulo 16, a partir do versículo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Antes disso, eu quero agradecer aos irmãos de Matão, aos irmãos de Guarulhos, João Pessoa na Paraíba, Piauí, Nova Andradina no Mato Grosso do Sul, os irmãos de Campo Formoso na Bahia, os irmãos do Ceará, Andirá no Paraná, os irmãos do Pará, os irmãos da França, Minas Gerais, Cássia, os irmãos de Dourado no Mato Grosso do Sul, os irmãos de Angatuba, o que é isso aqui? É isso aí, os irmãos aí, todos que estão ligadinhos, eu quero agradecer a presença de todos os meus irmãos. Meus queridos, nós, na tarde, dia, início de noite, são 18 horas, 21 minutos já, nós queremos falar um pouco acerca da Palavra de Deus e daqui a pouquinho nós estaremos orando pela a sua vida. É isso aí, nós vamos aqui ler o texto bíblico que encontra-se. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 a seguir, a Bíblia está dizendo E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo Quem dizem ser os filhos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu és a carne e sangue Quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Então eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Então nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro, sobre a pedra e sobre a igreja Meus irmãos, ouvintes, simpatizantes do Evangelho Eu confesso que de mim não tenho nada para vos oferecer Mas nós temos um Deus que é sabedor de todas as coisas Nós temos um Deus que é conhecedor do oculto e do que está escondido Nós temos um Deus que conhece o seu deitar e o seu levantar Nós temos um Deus que o salmista Davi dizia o seguinte Como fugirei eu da presença do Senhor? Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor me encontrará Se eu subir a mais alturas ali, o Senhor ali me verá Para onde eu fugirei? De primeira mão, eu quero ministrar ao seu coração a seguinte frase Você não pode fugir de Deus Você não pode fugir de Deus E como nós havemos dito, a nossa mensagem está baseada hoje No que o Senhor coloca em meu coração Para falarmos sobre Pedro, a pedra e a igreja Quando nós encontramos essas três situações para falar Primeiramente, nós vamos fazer menção do nome de Pedro Quem era Pedro? Todos nós sabemos quem era Pedro Pedro é aquele que quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério terreno Pedro é um dos primeiros que o Senhor Jesus passando Ali vendo na sua embarcação com as suas redes pescando O Senhor o convida E o Senhor convidando, o Senhor leva e diz para Pedro Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens Pedro então começa agora uma vida diferente Pedro agora começa algo à parte do que ele fazia em outros tempos A vida de Pedro era um cotidiano comum A vida de Pedro era uma vida comum como de qualquer pescador Pedro levantava Pedro ia pescar Pedro às vezes, dependendo da estação do ano Dependendo do momento do mar Como estava o momento para pesca Pedro passava a noite pescando O trabalho de Pedro era pescar E depois sair vendendo seus peixes Pedro tinha uma vida comum Pedro tinha uma vida normal A vida de Pedro começa a ficar diferente No momento em que Pedro tem um encontro com o Senhor Jesus E eu quero dizer para você Que no momento do chamado Pedro ainda não tem um encontro com o Senhor Jesus Pedro o acompanha Pedro deixa o barco Pedro deixa a rede Mas ainda não se encontrou com o Senhor Jesus Até aí Pedro está indo viver uma aventura Até aí Pedro está indo para ver Para ter uma curiosidade Querendo matar a curiosidade Acerca do que Jesus falara No momento em que o chama Para ser pescador de homem Pedro tenta entender Como pode um homem pescar um outro homem Pedro tenta entender O peixe eu posso pescar com tarrafa O peixe eu posso pescar com anzol O peixe eu posso pescar com a fisga O peixe eu posso armar uma rede E pegar um peixe dentro do mar Ou dentro de um rio Mas como eu vou pegar um homem na rede Como eu vou pegar um homem na tarrafa Como eu pego um homem no anzol Pedro deixa os seus afazeres E acompanha Jesus Para entender Como poderia pescar homens Este era Pedro Ele acompanhando Jesus A Bíblia nos fala Que Pedro esteve presente No ministério de Jesus A Bíblia nos fala Que Pedro acompanhou Jesus Em momentos de alegria E também em momentos de tristeza Pedro estava com Jesus Quando Jesus se alegrava E Pedro estava com Jesus Quando Jesus pregava livre Com toda liberdade Para a multidão no sermão da montanha Mas Pedro também estava com Jesus Quando Jesus estava fugindo Dos judeus que queriam matá-lo Pedro estava com Jesus Quando via Jesus curar o cego Mas Pedro também estava com Jesus Quando via Jesus chorar Pelo seu amigo que havia morrido Pedro este era O que revelou Que Senhor Jesus Era o Filho de Deus Este Pedro Ele conheceu a vida Ele conheceu o cotidiano Ele conheceu a história Ele estava com Jesus Em todos os tempos Mas até aí então Este Pedro ainda Não tinha tido Um encontro verdadeiro com Jesus Sabe por quê? Porque Pedro Mesmo participando dos milagres Pedro mesmo participando Da multiplicação de pães Pedro mesmo participando Da multiplicação de peixe Este mesmo Pedro Que a sua sogra estava doente Remédio não curava O médico talvez não dava jeito É este Pedro que viu Jesus chegando Na casa da sua sogra E restabelecendo a tua saúde Este mesmo Pedro Ele estava no meio daquela multidão Em que foi rompida Pela mulher do fluxo de sangue No momento que Jesus fala Alguém me tocou Porque eu senti sair poder de mim A Bíblia nos fala que Pedro Este é aquele que fala Senhor A multidão te oprime O povo te aperta Todos estão te tocando Como pode dizer Alguém te tocou Este é o Pedro Que viu o Senhor Jesus Dizendo Que existe toques E existe toque Este Pedro É aquele que sabia Que você podia encostar em Jesus E Jesus não se manifestar Este Pedro É aquele que sabia Que podia tocar em Jesus E Jesus não se manifestar Agora ele vê um Jesus diferente Ele vê um Jesus Que está no meio de uma multidão Igual as outras multidões Mas ele vê um Jesus Que se manifesta Ele vê um Jesus Que para no meio da multidão E faz uma pergunta Eu quero saber Quem me tocou Jesus na sua onisciência Sendo ele 100% Deus Como também foi 100% homem Jesus sabia Quem havia tocado Jesus sabia Quem tinha tocado Na orla Dos seus vestidos Porque a minha Bíblia diz Que sendo ele o alfa Sendo ele o ômega Sendo ele o princípio Sendo ele o fim Sendo ele aquele que mata Aquele que faz voltar a vida Sendo ele aquele que fere E cura as feridas Ele era sabedor De quem havia tocado A orla dos seus vestidos Mas Jesus estava Se manifestando naquele momento Ele queria mostrar Para aquelas pessoas Que poderia existir Um toque diferente Que as pessoas Podiam chegar De uma maneira diferente Nem os próprios discípulos Jesus ainda conhecia Esta forma De tocar Jesus Agora Jesus Se manifesta Agora Jesus Se faz entender Agora Jesus Se faz conhecer Como aquele Que pode ser tocado De uma maneira Diferenciada Diferenciada Porque Jesus não foi tocado De qualquer maneira Jesus foi tocado Por um ato de fé Jesus foi tocado Por um ato de coragem Porque Primeiramente Existia fila Existia uma multidão Tinha muitas pessoas Ali preparadas Para falar com o Senhor Todas tinham necessidade Todas tinham uma precisão Aquela mulher Não aguentava mais A Bíblia nos diz Que ela atravessou Ela cortou a fila Ela chegou E ela teve No seu pensamento Se eu pelo menos Tocar na orla Dos seus vestidos Eu serei curado Jesus agora Ele olha Para os seus discípulos E ele fala Eu recebi um toque Diferente Nem vocês Que estão comigo Conhecem esse tipo De toque Mas a fé Que tem no coração Dessa mulher Fez a ela entender Que o que eu tenho Para dar Muitas das vezes Eu não preciso Estar naquele Determinado lugar No entanto A Bíblia nos fala De alguém que chega E fala Senhor Se o Senhor quiser Não precisa Nem ir até em casa Mas uma palavra Que o Senhor Pode fazer a diferença Uma palavra Que o Senhor disser Pode mudar a minha vida Pode levar a saúde Para a minha casa Pode abrir as portas Que estão fechadas Jesus então fez entender E quando Pedro fala Senhor A multidão Te oprime A multidão Te aperta A multidão Te espreme Jesus fala Eu não estou falando Eu estou falando De um toque Diferente Eu estou falando De um toque Que nenhuma Dessas pessoas Me tocou Até agora Eu estou Pedro Falando de um toque Que nem você Ainda me tocou Porque eu senti Que sai poder De mim Em toda a história Da Bíblia Sagrada É a primeira menção Que nós vemos O Senhor Jesus Falar Que através De um toque De alguém É liberado O poder Aqui na terra E a partir daquele dia Está liberado O poder Em todo momento Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que o véu do templo Se rasgou De cima a baixo Porque ele veio Para os que eram seus Os seus não receberam Mas no entanto Ele deu o poder Para todo aquele Que o recebe De serem feitos Filhos de Deus Agora Pedro Já começa A ter uma visão Diferente Agora Pedro Já começa a pensar Peraí Até aí então Eu estou seguindo Um homem Que ele está Realizando uns milagres Mas eu não sabia Que ele liberava Poder apenas Com um toque Eu não sabia Que tocando nele Pode sair algo Que venha trazer A solução Para a vida Das pessoas Pedro agora Está tendo experiências Diferentes com Jesus No entanto A Bíblia nos fala Que este mesmo Pedro É aquele Que em todo o tempo Estava com Jesus Quando Jesus Se retirava Para orar Pedro estava com Jesus Quando Jesus Ele estava Para ser preso Pedro foi aquele Que entrou na frente Dali dos soldados E disse Para tocar No Jesus Tem que passar Por mim primeiro Pedro É aquele Que quando O Senhor Jesus Já estava Sepultado Quando o Senhor Jesus Ressuscitou E o sepulcro Estava vazio É aquele Que quando a notícia Chegou E os dois discípulos Ouviram Sendo Pedro E sendo João A Bíblia nos fala Que os dois Corriam junto Mas João Chegou primeiro Quando João Chega primeiro No sepulcro A Bíblia nos fala Que ele abaixa Olha lá dentro Mas fica esperando Pedro E Pedro teve A experiência De entrar E ver o sepulcro Vazio Pedro é aquele Que conhece agora Jesus na sua essência Pedro é aquele Que conhece Jesus No ápice Do seu ministério Pedro começa a ver Jesus de uma forma Diferenciada Sabe por quê? Porque eu estou falando Do Pedro Que teve experiência Com Jesus Eu estou falando Do Pedro Que andou com Jesus Eu estou falando Do Pedro Que se retirava Para o monte Das Oliveiras E ficava ali Esperando ir até Com Jesus Eu estou falando De um Pedro Que no mesmo tempo Que foi forte Ele teve a sua Farqueza Enquanto não pôde Velar Ele dormia Eu estou falando De um Pedro Comum Eu estou falando De um Pedro Comum Como homem Eu e você Eu estou falando De um Pedro Que era homem Sujeito a paixões Como nós No entanto O dia a dia A sua trajetória A sua caminhada O seu estar Com Jesus Fazia ele entender Algumas coisas Sabe o que eu entendo Na vida de Pedro? Eu entendo a vida de Pedro Passando por uma transformação Eu entendo a vida de Pedro Passando por uma renovação Transformação Porque eu vejo A vida de Pedro Passando por um processo De formatação Sabe como formata Um computador? Você formata um computador Você tira toda a tua memória E você coloca Uma memória nova Sabe por que? A memória de Pedro Precisou ser mudada Porque Pedro Ele negou Sabe por que A memória de Pedro Precisou ser mudada Porque Pedro Falta fé Ele afundou nas águas Sabe por que A memória de Pedro Teve que ser mudada Porque ele usou Com violência Diante do servo Do sacerdote A mente de Pedro Tinha que ser mudada Porque ele era Escolhido pelo Senhor Agora nós estamos Falando de um Pedro Num processo de transformação Eu já não falo mais Daquele Pedro Que afundaram Eu já não falo mais Daquele Pedro Que quando viu O Senhor Viu um fantasma Não Eu estou falando De um Pedro Que passou por um download Na sua memória Sabe o que é um download? Você que tem um computador Você faz um download Você baixa um arquivo Instala um programa Para você começar a utilizar Eu estou falando De um Pedro Que teve uma formatação Na sua memória Teve uma formatação No seu coração Agora o Senhor Jesus Faz um download Das coisas que são do alto Faz um download Das coisas que vem do céu E coloca um arquivo novo No coração de Pedro Coloca um disco rígido Novo na mente de Pedro Agora Pedro Está vivendo uma novidade de vida Pedro está vivendo Um momento diferente Jesus então ele chega E fala Olha Quem que eu sou? Aí os discípulos dizem Olha Tem alguns dos homens Que dizem que tu és Elias Tem alguns dos homens Que tu és Dizem que tu és João Batista Tem alguns dos homens Que dizem que tu és Qualquer um Jeremias Ou algum dos profetas E aí E vocês Quem vocês dizem Que eu sou? Aí eu pego E começo a perceber A reedição Da memória de Pedro Sabe por que Pedro Teve a sua memória Reeditada? Porque Pedro é aquele Que estava junto Com os discípulos Quando Jesus pregava E dizia Olha Vocês vão ter que Entrar pelo caminho E de repente Eles dizem o seguinte Mas qual é o caminho? Mostra-nos o caminho Jesus dizia Mas eu estou com vocês Vocês não sabem ainda Qual é o caminho? Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida É Pedro é aquele Que quando O Senhor pega E os discípulos Começam a distanciar As pessoas Começam a sair De perto de Jesus E Jesus pega E pergunta E vocês não vão também? Agora com a mente Já passando Por um processo De transformação Pedro é aquele Que diz Para onde iremos nós Se só tu Tens a palavra De vida eterna Sabe quem é esse Pedro? Este é o Pedro Que já passou Pela transformação Este já não é Mas aquele Pedro Que estava Numa curiosidade De saber Como pescava homens Este agora É o Pedro Que já teve Uma experiência Com as coisas Do céu Porque este Pedro Viu através De uma mulher O poder Sair do mestre Este é o Pedro Que viu o céu Aberto E viu uma voz Bradando e dizendo Este é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Este é o Pedro Que estava pescando E quando não apanhava nada Ele entendeu a voz Do mestre Quando disse Lançai a rede Do outro lado E ele lançando A rede do outro lado Quase se rompeu E quase o barco Foi a pique Este é o Pedro Com a mente Transformada Este agora É o Pedro Que olha pra Jesus E diz para ele O seguinte Senhor Jesus O Senhor é o Cristo O Filho de Deus Do Deus vivo Agora Jesus Ele começa A realizar Um propósito Segundo A trajetória Segundo O planejamento Que ele tinha Para a vida de Pedro Agora ele olha Para Pedro E ele imagina Ele tem um pensamento Este Pedro agora Eu já não vejo Como o Pedro Que afundara Este Pedro agora Eu já não vejo Como o Pedro Que faz um questionamento E diz a multidão Te oprime Este Pedro agora Já é um Pedro Com uma mente diferente Já é um Pedro Com uma mente transformada Aí Jesus olha pra ele E diz o seguinte Dissestes bem Sabe por quê? Porque agora O download está completo Na sua mente E no seu coração O arquivo celestial Chegou Você recebeu De lá de cima E agora você está revelando Quem te revelou Não é mais a carne Não é mais o sangue Agora a revelação Que tu recebe Pedro Vem do meu pai Que está no céu E por isso eu digo Que tu és pedra Eu já falei de Pedro Vamos falar da pedra Pedra é algo Importante na Bíblia Sagrada A pedra Vem mencionada agora Neste momento Depois que Pedro Teve uma reedição Na sua memória E quando eu falo De pedra Eu trago a trajetória Da Bíblia Sagrada No meu coração E te convido A adentrar Na história bíblica Comigo A Bíblia nos fala De um dos patriarcas Chamado Jacó Jacó quando ia Para a terra de Labão A Bíblia nos fala Que ele para Num lugar Ele vai passar a noite Ele deita Para descansar Ele não tem Um travesseiro A Bíblia nos fala Que ele pega Uma pedra Coloca como Travesseiro E descansando Sua cabeça Naquela pedra Que ele tem sonhos E nos seus sonhos Ele vê o céu aberto Vendo o céu aberto A Bíblia nos fala Que ele vê Uma escada ótica Escada essa Que ligava o céu Até a terra Ligava a terra Até o céu E esta escada Não estava vazia Jacó deitado Sua cabeça Sobre a pedra Ele via anjos Que subiam E que desciam Ele via anjos Que subiam E que desciam Sabe o que a Bíblia Está dizendo Que aquele Que descansa Na pedra Aquele Que descansa Na rocha Aquele Que tem o Senhor Como refúgio Aquele Que tem o Senhor Como habitação Ele vai ver Coisa do alto Ele vai ver O céu aberto Porque em todo O tempo Deus é bom A Bíblia nos fala Que aquela pedra Que serviu De travesseiro Para Jacó Ele pega Aquela pedra Ele edifica Um altar Ele pega azeite E derrama Sobre ela E ele diz Este lugar Não é outro Se não a casa Do Senhor E eu não sabia E até os dias De hoje Segundo a Bíblia Sagrada Aquele lugar Se chama Betel Ei Deus está dizendo O seguinte Descansa nele Descansa nele Entrega o teu Caminho a ele Confia nele Ei Edifique o altar Onde você está Hoje Faça a tua Morada Sebetel Faça a tua Habitação Sebetel Faça o seu lugar De descanso Sebetel Que a casa De Deus Seja onde Você está Pegue esta pedra Faça de travesseiro Com as coisas Do alto Depois você Derrama azeite Coloca um são Sobre ela E diz Esta é a casa De Deus Quando você Descansar Sobre a rocha Quando você Descansar De pedra Deus vai te mostrar O sobrenatural E você vai dizer Realmente Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é Deus Na minha vida Ainda falando De pedra Eu já falei De Pedro Vamos falando Da pedra Depois vamos Falar da igreja A Bíblia nos fala Do êxodo Que o povo De Israel Caminhava Andava pelo deserto Peregrinava Ali não tinha Plantação Vivia em um Momento de sequidão Vivia sobre o sol Castigante no deserto O Deus Que disse Moisés Leva o meu povo Eu vou cuidar Do meu povo A Bíblia nos fala Que quando o povo Tinha fome O humano Abrotava da terra A Bíblia fala Que quando o povo Estava com muito calor O sol Estava muito quente A Bíblia nos diz Que a coluna de nuvem Vinha trazer O refresco O refrigério Para aquelas vidas A Bíblia nos fala A Bíblia nos fala Que durante a noite Quando caminhavam No escuro A coluna de fogo Vinha E trazia claridade Para a vida Dos israelitas Mas a Bíblia Também nos fala Que em determinado Momento Quando os israelitas Caminham pelo deserto Eles tem sede E tendo sede Não tem onde beber Tendo sede Não tem riacho Tendo sede Não tem fonte Aí Moisés toca Na rocha Na pedra Chamada Meribah E ali verte a água E através da rocha Deus mata a água Mata a sede do povo Eu estou falando Que Deus Ele é A principal E angular Rocha de esquina É o Senhor Jesus É a rocha Que nos livra É a rocha Que nos protege É a rocha Que nos guarda Olha Lá em Betel A pedra serviu De travesseiro E fez o homem ver O céu aberto Anjos subindo E descendo Sobre a escada No êxodo A pedra Como rocha De Meribah Deu água De beber Para o povo Em Samuel A pedra Como o nome De Ebenezer Até aqui O Senhor Tem nos ajudado Ela foi colocada Entre mispa e sem Eu não posso Deixar de falar Daquela pedra Que mesmo pequena Daquela pedra Que mesmo insignificante Na funda Na mão do pequeninho Davi Derrubou o gigante Eu estou falando Nessa Nesse início de noite Para a tua vida Deus não quer saber O tamanho do gigante Mas se a pedra Principal da esquina Fazer parte Da tua vida Fizer parte Do teu ministério Pode se levantar gigante Vai ser para cair Porque a minha Bíblia diz Que aqueles que habitam No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará Vai cair mil Ao teu lado Vai cair dez mil A tua direita Mas você não Vai ser atingido É isso aí Pedra no Gênesis Foi Betel Pedra no Êxodo Foi Meribah Pedra lá em Samuel Foi Ebenezer E pedra em Samuel Também Foi a vitória De Davi Sobre a vida De Golias Eu sei que tem Golias que te afronta Eu sei que tem Golias que te judia Ei, quer ser Davi Quer vencer Golias Primeiro vai ter que encarar O leão e o urso Ei, irmão Lindomar Eu não suporto um gigante Vou suportar um leão e um urso Ei, eu quero dizer algo para você A Bíblia nos fala Que quando Geazi Vai acordar o sono tranquilo De Eliseu E diz para Eliseu Olha Acorda profeta Estão cercando a cidade Tem cavalo e cavaleiro Soldado para todo lado Ei, Eliseu levanta Na maior tranquilidade Porque Eliseu sabia Que os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abalam Mas permanece para sempre Olha para ele E fala Senhor Abre os olhos desse moço Para que ele veja Porque maior é o que está conosco Do que o que está com eles Escute a tua mente Passou por uma reedição Como a memória de Pedro Se a rocha de Meribah Se a rocha de Betel Se Ebenezer Se a pedrinha estiver na tua vida Pode se levantar Golias Vai ser para cair A palavra de Deus Diz nessa tarde Ferramenta Forjada Preparada Contra a tua vida Não prevalecerá Aleluia Pedro Que a rocha É angular de esquina Eu me recordo Que o apóstolo Paulo escreve Que nós devemos entender Quais são as dimensões Da cruz de Cristo Na sua altura Na sua profundidade Na sua largura E no seu comprimento Isso é rocha angular Ela se assemelha Com o calvário Ela se parece Com o calvário Sabe por quê? Porque ela é invencível Ela é indestrutível Ela tem poder No céu e na terra Pedro A pedra E a igreja A igreja A igreja surgiu Então agora A igreja agora Ela é constituída A igreja agora Ela é nomeada Nomeada por quem? Nomeada pelo seu dono De origem Quem é o dono De origem da igreja? Aquele que a comprou Quem comprou a igreja? Aquele que carregou O madeiro No caminho do Gólgota Quem carregou O madeiro No caminho do Gólgota Aquele que João Batista Dizia Aquele é o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Aquele que Paulo Escreve a igreja Que estava em Filipenses Em Filipos Olha Como um cordeiro mudo Ele foi para o matador Ele não abriu A boca E não disse Nenhuma palavra sequer Por causa da mim E da sua vida Aquele que Isaías Escreve no capítulo 53 Ele foi moído Ele foi pisado Ele foi transpassado Ele não tinha beleza Experimentado de trabalho No entanto O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele Pedro A pedra A igreja Comprada Lavada Remida No sangue Do cordeiro A igreja Aí Jesus diz O seguinte Tem um porém Pedro As portas Do inferno Não vão prevalecer Contra a minha igreja Ei Você aí É você mesmo Quando for abrir A igreja Hoje à noite Não diga mais Aquela frase Que você costuma dizer A minha igreja A igreja Não é sua A igreja É de Jesus Jesus disse Eu Edificarei Sobre a pedra A minha Igreja E as portas Do inferno Não vai prevalecer Contra ela Quando A Bíblia Fala Sobre a edificação Da igreja A Bíblia Está falando Do fundamento Da minha fé A Bíblia Está falando Do fundamento Da tua fé Pode Porventura Um homem Edificar a tua Casa na areia Eu não posso Edificar a minha Casa na areia Você não pode Edificar a sua Casa na areia Mas nós Edificamos a nossa Fé sobre a rocha E a nossa rocha É inabalável A nossa rocha É indestrutível A nossa rocha Ela é inigualável Não tem poder Que se compare Não tem preço Que a compre Não tem dinamite Que a exploda Não tem pedreira Que a encontre Porque ela está Assentada À direita Do Deus Pai Todo Poderoso E essa rocha Disse Ao que vencer Eu dar-lhe-ei Assentar comigo No meu trono A igreja As portas Do inferno Não vão prevalecer Contra ela Quem é a igreja Você é a igreja Jesus não comprou Templo feito Por mão de homem É por isso Nós Não pegamos Milhões e milhares De dólares Até porque Não temos Para investir Em grandes templos Cheio de igreja Passando necessidade Ei Igreja passa Necessidade passa Porque a igreja É o ser humano O Senhor Jesus Não habita Eu vou falar O Senhor Jesus Não habita Ne templo Feito por mãos De homens Porque se ele Habitasse Ele não tinha Chegado chutado Expulsando Os vendedores Do templo Pelo contrário O Senhor Jesus Habita Naquele templo Que é morada Do Espírito De Deus Jesus habita Naquele templo Que ele comprou No Calvário Jesus habita Na vida Daquele povo Que segundo A Bíblia Sagrada Diz Porque comprou Para si Povos De toda raça Língua Tribos E nações Isto é igreja Você é igreja Que a porta do inferno Não vai prevalecer É sobre a sua vida Que Satanás Vai ter que bater De marcha ré É sobre o teu ministério Que ele vai ter que bater Continência Não é sobre o teu carro importado Não é sobre a igreja De luxo Que você construiu Mas é sobre a unção Que está na sua vida Que despedaça o julgo Esta é a igreja Que a porta do inferno Não vai prevalecer Eu vou orar pela tua vida agora Eu só tenho cinco minutos Eu já falei demais Pedro A pedra E a igreja Pedro Era comum Até virar a pedra E receber a promessa Da igreja Que não seria A balada A Bíblia fala Que a igreja Ela vai entrar Nas mansões celestiais Triunfando Com o dono dela Eu tenho O entendimento Que o Espírito Santo De Deus Ele vai devolver A igreja Para o seu dono De origem Quem vai te conduzir Até as nuvens Para encontrar o Senhor Nos ares Será o guia Espírito Santo E o mesmo Espírito Que o Senhor Disse Eu vou pedir Para o meu Pai Ele vos dará Outro consolador Ele vai pegar a igreja Vai dar uma analisada Nela Vai falar Isso aqui Não estava Quando eu peguei Eu vou tirar daqui Preste atenção Deus está falando Deus está falando Com alguém É O Espírito Santo Vai pegar a igreja Vai começar A tirar algumas coisas Dela Porque tem coisas Dentro da igreja Que não estava Quando Jesus entregou Na mão do Espírito Santo Ela vai passar Por um processo Ela vai passar Por uma limpeza O Espírito Santo Vai tirar o que não Pertence a ela E vai pegar A igreja imaculada A igreja santa A igreja pura A igreja limpa O povo remido O povo comprado E vai falar Tó Jesus A tua igreja A tua igreja Toma de volta A tua igreja Aleluia Meu Deus Pai eterno Eu quero te louvar Pela vida Dos teus filhos Que aqui estão Senhor Eu quero te louvar Por todos os pedidos De orações Que foram digitados Nessa live hoje Eu quero te louvar Por cada vida Senhor Que estão ligados Conosco do outro lado Do rádio Eu quero te pedir A bênção Sobre a vida De cada irmão Que está ligadinho Senhor A nossa irmã Eurídia Reginaldo Ela pede oração Com uma pessoa Em Curitiba Que está desenganada Pelos médicos Irmãos Nós já tivemos Hoje um testemunho De um milagre Que através De nossas orações Aconteceu lá Em João Pessoa Na Paraíba Hoje Eu ainda creio No Deus que faz milagre Eu ainda creio No Deus de perto E Deus de longe Deus está chegando Na tua casa Coloque a mão No teu coração Senhor Através dessas mãos Agora Deus precisa De uma mão Para operar o milagre Na tua casa Agora Estende as tuas mãos No teu leito E peça para o Senhor Restabelecer o matrimônio Estenda as mãos Sobre a tua mesa E peça para o Senhor Restabelecer a família Estenda a mão Nos umbrais da porta E peça para o Senhor Agora Guarde Senhor A entrada Guarde Senhor A saída Coloque a mão Sobre a tua cabeça Que eu vou orar Deus eterno E Pai Santo Começa A visitar o teu filho Aí agora Esse teu filho Que está com as mãos Impostas sobre a cabeça Sobre o coração Sobre uma área Do que está com enfermidade Senhor Pelo poder do teu Espírito Santo Começa a visitar agora Vai enchendo o teu servo Onde ele está Vai enchendo a tua servo Onde ele está Em nome de Jesus Cristo Eu ministro agora A cura divina Eu ministro agora Ou a causa na justiça Que esteja resolvida Eu ministro O problema ministerial Que esteja resolvido Senhor A família Seja restaurada Toda confusão Seja desfeita Toda intriga Seja desfeita Senhor A necessidade Que bata retirada agora Abençoe os teus filhos Em boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Faz cumprir a tua palavra Agora Senhor Não ficarão mais por baixo Ficarão por cima Não serão mais cauda Serão cabeça agora Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Visita teus filhos agora Eu quero pedir pelo ministério da igreja Eu quero me pedir pela vida Do meu pastor João Donizete Eu quero pedir pela vida Da sua esposa Imamone Eu quero pedir pelo congresso De missões que inicia-se no sábado Eu quero te pedir pelo canal da benção Os irmãos que nos assistem Os irmãos que estão do outro lado do rádio Começa a visitar agora Deus o teu espírito Que é onipresente O Senhor que é Deus de perto E Deus de longe Vai curando agora Tanto vitória Pela glória Do teu amor Visita teus filhos agora Pelo poder da tua palavra Vai visitando agora Onde eles estivessem no ombro Deus abre a porta do emprego Fecha a porta da sepultura Aquele que está não tem Do hospital Senhor Surpreende a medicina hoje O Senhor é especialista Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero ver você amanhã Testificar sobre o milagre da tua casa Eu quero ver você amanhã Entrar em contato Conosco através da live Mas é igual a nossa irmã lá da Paraíba Fortaleça a nossa fé Nós tem dia que fazemos O nosso programa aqui Só pela misericórdia É só Deus que sabe O que passamos Só Deus é que sabe O que passamos Pra estar aqui E você fortalece a minha fé Cada dia Testificando o milagre Na tua casa Não se esqueça De compartilhar o nosso vídeo Não se esqueça De convidar os amigos Não se esqueça De assistir o nosso vídeo No Youtube Canal da Benção no Youtube Se inscreva no nosso vídeo Nos ajude Deus abençoe O Edson Carvalho Deus abençoe A Thalita Irmã Rosenilda Piauí Deus abençoe Deus abençoe A vida de cada um Dos meus irmãos Que estão aí conosco Até agora Obrigado pela paciência De ficar nos ouvindo Que Deus abençoe A tua vida Te guardando De todo o embaraço Nós já estamos Finalizando aqui Temos só um minuto Eu quero te agradecer Por estar conosco Eu quero dizer Que você é bênção Para este ministério Você é bênção Para o canal da bênção Continue nos ajudando Permitindo Deus Amanhã a partir das 17 horas Estaremos aqui Em nome de Jesus Cristo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe A sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe Você fica triste Deus abençoe Deus abençoe